Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, um pouquinho de cara, cuphead, vamos nessa galera, coffee autofill, não, smoke bomb, eu acho que é a melhor coisa que eu comprei, ah inclusive eu comprei e não mostrei pra vocês porque eu sou a mula, tá, eu só esqueci de apertar pra gravar e aí, caracas maluco, eu até tentei passar esse boss uma vez aqui e quando eu olhei ali eu falei, mano, como assim, sim, velho, eu não tô gravando, um puta cara burro, mas tudo bem, galera, galera, tem um barulho de ventilador porque tem um ventilador aqui do meu lado, mano, Goiânia realmente é o subaco do capeta, tá, tá muito quente, velho, motherfucker, o que que tá acontecendo aqui nessa cidade, mais uma vez eu saliento, o maior problema do cuphead é justamente os loads, né, cara, os loads são muito grandes, mano, fala sério, mas de um modo geral o jogo ele funciona e funciona muito bem, beleza? cara, esse boss ele é muito difícil, galera, sério, eu joguei ele uma vez, tá, esse tiro aqui dá pra desviar de boa, então você aproveita, olha lá, eu comprei esse tiro aqui, que ele é um tiro mais forte, olha, isso aqui já é mais difícil ai, quase acertou minha bunda vamos lá, na sua carinha, seu lixo lixo, lixo ai, levei que burro beleza, passei da primeira parte, galera primeira parte é isso aí, mano ai, agora vem essa maldita segunda parte vem uns caras que pulam em você eu parei aqui, tá, eu já não sei o que que acontece mais mentira, eu cheguei até a terceira fase logo de primeira, eu achei surpreendente beleza uuuh, lixo ai cara, esse boss é muito hard ah olha esse lixo ai, cara, eu cheguei até no final, mas não rolou não, hein, boys caracas, mano, muito hard fala sério, ele é muito hard, esse boss é muito difícil tem ali o terceiro tiro, se você conseguir dar um perm, tá, aproveita vocês são ligados que eu não ligo tanto, assim, pra essa questão do perm, então eu particularmente cago pra isso, na real nossa, deu uma sequência muito boa aqui de tiros nele beleza ó, passei da primeira fase porf, boys ai, cara, o maluco me acertou, velho porque mesmo se eu abaixar, eu não acerto ele de vez quando acontecem umas dessas ai sai de mim, lixo cara, se eu chegar na outra fase com duas vidas, eu vou erou por essa você não esperava? morre, cara só focar em desviar beleza é, eu acho que o ideal ali é você focar em desviar, né cara, esses tiros aqui, eles são bugadaços o boss é muito hard, mano cara, e eu não consegui ai, esse boss é foda, cara caralho é muito bugada essa hitbox, esse bonecoso, velho so close vamos, mundiça, morre vamos pra parte que interessa logo, caralho cara, é muito cara, é muito é inacredit... cara, esse boss é inacreditavelmente apelão, velho você tem que ficar um embaixo, um em cima, é muito hard daí pede olhe, cara, esse boss tá me deixando nervosos 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 Acho que aqui o segredo, cara, é você não ficar se abaixando pra poder atirar, sério, tira os seus reflexos Mas como eu sou um cabeça de pica Ah, fiquei ali abaixadinho na minha, deu certo Ok, chegamos no boss com 3 HP, galera O negócio é que eu só posso atirar nele Quando esse puto Agora eu vou passar sem levar dano Como que eu morri, velho? Tava encostando na bandeirinha Aí trolo o hard, hein, mano? Puta merda Ver o cara no double combo O combo combo Parece que interessa O que que eu fiz? Aí Aí, amador demais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Achei fácil, é isso que eu tenho pra falar desse boss Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É o boss satânico Pela madrugada Caracas, mano Pô, e aí você finaliza Que pariu, mano Você mais aí, ó Ai, mano Vou te contar um segredo, hein Esse boss aí me deixou trevoso, boss Sério mesmo Sério mesmo Ah, ao menos você desbloqueia aí um caminho E ganha um Motherfucker Big Net Sucesso Aí, ó Você ganha um caminho Pra ir pra um caminho Que você já tinha um caminho Warf É disso que eu tô falando Pô, cara O que que tá faltando agora, galera? Eu acho que tem essa Essa pirâmide Que eu ainda não fiz Acho que é isso Não tenho certeza Aqui eu já passei Pra cá também Pintinhão ali tá de boa Aqui eu acho que eu também não fiz Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tá, galera Brother meu Alemão PH Ele tá sorteando um Cuphead E também um Battlegrounds, tá? Se inscreve lá no canal do cara Eu vou tá deixando aqui na descrição Participa do sorteio Primeiro link Tenho certeza que vocês vão gostar Se inscreve aí no meu canal Caso não esteja inscrito Dá like favorita Tchau